Com o cessar-fogo para a Síria em discussão na Alemanha, a Cruz Vermelha estima que cerca de 50 mil pessoas já tenham fugido da província de Alepo, onde as forças governamentais sírias tentam retomar a cidade às milícias rebeldes da oposição ao presidente Bashar al-Assad. Não muito longe, junto à fronteira com a Turquia, a situação humanitária agrava-se nos campos de refugiados. Temos falta de tudo nestas tendas. Faltam medicamentos. Eu estou doente e não tenho dinheiro para comprar medicamentos. Sou viúva, preciso de ajuda. Nós precisamos de comida. Nem sequer há um pouco de sementes que possamos comer, nem lentilhas. É disto que precisamos. Os bombardeamentos sobre a Alepo continuam e desde o início de fevereiro já terão morrido mais de meio milhar de pessoas. Um quinto, civis. Os Estados Unidos estão a combater na Síria o grupo Estado Islâmico e defendem o fim do regime de Bashar al-Assad. A Rússia e o Irão apoiam o presidente sírio e estão a ajudar a Assad a combater os grupos rebeldes da oposição. Em Munique, na Alemanha, já está por fim John Kerry. O secretário de Estado norte-americano e um representante do governo russo participam esta quinta-feira à tarde numa conferência internacional para debater um cessar-fogo na Síria, onde a guerra civil já fez nos últimos cinco anos quase meio milhão de mortos.